Hoje, onde nós vamos falar sobre a arquitetura cliente-servidor dentro das redes de computadores. Uma coisa muito importante sobre essa arquitetura, pessoal, em primeiro lugar, é saber que isso é um modelo de rede baseado no que a gente chama de requisições e respostas. Como assim, professor? Bem, nessa arquitetura, então, vai ter alguém que requisita algo e alguém que recebe essa requisição e responde, quer dizer, dá uma resposta a essas requisições. Por isso, nós chamamos de arquitetura cliente-servidor baseada em requisições e respostas. Pois bem, essa arquitetura precisa de alguns componentes para funcionar. E os principais componentes da arquitetura cliente-servidor são os servidores, é claro, os clientes e a própria rede. Aí nós podemos compor essa arquitetura. Vamos observar essa imagem que fica bem claro isso. Observa que aqui, nesta rede, eu tenho quatro computadores clientes e tenho um computador servidor. E a rede, que são os componentes básicos. A função do cliente aqui é realizar requisições. O cliente requisita algo ao servidor. O servidor recebe essa requisição e devolve uma resposta ao cliente. Imagina um simples acesso a uma página da web, onde o cliente solicita, requisita acesso a uma página da web que está armazenada lá no servidor. O servidor recebe essa requisição e dá como resposta a página da web que o cliente solicitou. É assim que funciona a arquitetura. Inclusive, a arquitetura cliente-servidor é a arquitetura que usamos na internet e também é a arquitetura que usamos nas intranets. Ela é a arquitetura da internet. A internet é baseada nessa arquitetura. Vamos lá, então. A função do cliente é realizar as requisições de acesso aos serviços ou recursos que estão lá nos servidores. Então, o cliente é o que realiza a requisição, que deseja acessar, que requisita acessar algo que está lá no servidor ou nos servidores. Já o servidor é aquele que vai fornecer o serviço ou o recurso designado da rede. Por isso, o servidor, aquele que serve, oferece, fornece o serviço. E ele também, obviamente, recebe as requisições e responde essas solicitações. Então, ele recebe e responde as solicitações que foram feitas pelos computadores clientes. E a rede é aquela que possibilita, obviamente, a comunicação entre clientes e servidores. Pessoal, vamos ver isso em questões de provas de concurso. Acompanha comigo a leitura dessa primeira questão, que diz assim, julgue os itens seguintes relativos à arquitetura cliente-servidor. Nessa arquitetura, ocorrerá proporcionalmente redução no desempenho do sistema ao se elevar o número de servidores. E aí, pessoal, na arquitetura cliente-servidor, se a gente colocar mais servidores, será que isso provoca uma redução no desempenho do sistema? Completamente errado, pessoal. Quando nós temos mais servidores, isso quer dizer que nós temos mais locais para alocar serviços, certo? E assim nós podemos melhorar o desempenho do sistema, porque com mais servidores para atender mais respostas, obviamente o sistema vai melhorar o seu desempenho. Basta ver o seguinte, imagina que eu tenho 10 computadores conectados numa empresa, 10 computadores clientes e um servidor. E aí todos esses 10 computadores resolvem solicitar acesso ao mesmo serviço, certo? Agora vamos supor que eu tenha dois servidores nessa mesma empresa e esses 10 computadores solicitam acesso ao serviço que está nesses dois servidores. Isso quer dizer que cada servidor pode atender a demanda de determinados computadores. É como se eles estivessem dividindo as tarefas. Basicamente a gente pode imaginar uma situação similar numa sala de aula com 50 alunos e um professor de matemática para atender individualmente cada um. Vai demorar muito tempo. Mas se eu botar dois professores de matemática para atender 50 alunos individualmente, vai ser mais rápido. Então é como se o professor de matemática fosse o servidor que oferece o serviço de ensinar matemática e os alunos, os clientes que se ocupam, que requisitam acesso a esse serviço. Então se a gente colocar mais servidores, nós podemos atender mais requisições dos clientes. Então melhora o desempenho do sistema. Por isso que está errado ali, né? Beleza, vamos para a próxima, pessoal. Próxima questão sobre esse assunto diz assim. Na arquitetura cliente-servidor, é característica de um servidor, letra A, receber e responder solicitações. Já está perfeita a resposta. É sim característica de um servidor receber as solicitações e também dar respostas a essas solicitações que são feitas pelos clientes. Perfeito. A letra A. Letra B diz, iniciar e terminar as conversações. Não. Quem dá início à conversação é o cliente. O servidor recebe essa conversação e dá uma resposta. A letra C. Não prestar serviços distribuídos. Errado. Servidores prestam serviços distribuídos. Letra D. Executar o software apenas quando for chamado. Errado. O servidor fica executando o software, mesmo muitas vezes quando não é chamado, em situações de atualização. Por exemplo, em situação de processamento de dados que ele está fazendo para uma futura requisição de um cliente. A letra E. Comunicar-se continuamente com outros servidores. Não. Não é característica do servidor comunicar-se continuamente com outros servidores. Ele pode, eventualmente, comunicar-se com outros servidores. Pode, eventualmente, mas não comunicar-se continuamente com outros servidores. Ele deve se comunicar com os clientes quando for requisitado para isso, dando uma determinada resposta. Então, a resposta aqui, a letra A de América, sem dúvida nenhuma. Vamos para mais questões? Vem comigo e acompanhe a próxima questão que diz assim. A respeito da arquitetura cliente-servidor, julgue o item. Os principais componentes da arquitetura cliente-servidor são um conjunto de servidores, um conjunto de clientes e uma rede. Está perfeito, né, pessoal? Lembra quais são os componentes de uma arquitetura cliente-servidor? Ter clientes, ter servidor ou servidores e ter a rede para permitir a comunicação entre clientes e servidores. Então, perfeito, corretíssima análise aí desta questão. Mais uma questão aí na tela, vamos à leitura. A questão diz, os principais componentes da arquitetura cliente-servidor, que é o modelo de arquitetura para sistemas distribuídos, são o conjunto de servidores que oferecem serviços para outros subsistemas, como servidores de impressão e servidores de arquivos, o conjunto de clientes que solicitam os serviços oferecidos por servidores e a rede que permite aos clientes acessarem esses serviços. Pessoal, basicamente, essa questão é igual à anterior, que pediu quais são os componentes de uma arquitetura cliente-servidor. E está lá, são os clientes, são os servidores e são, e é a rede para permitir a conexão entre clientes e servidores. Portanto, certíssima também essa questão. Vamos a mais uma questão, acompanhe a leitura comigo. A questão diz, sobre arquitetura cliente-servidor, analise as seguintes afirmativas. 1. A maior capacidade de processamento encontra-se geralmente no lado cliente. Pessoal, errado o item 1. A maior capacidade de processamento geralmente se encontra no lado servidor, porque é o servidor que tem que atender muitas requisições de acesso dos clientes. Então, geralmente, a capacidade de processamento maior se encontra no lado servidor. 2. No contexto da internet, os navegadores web são exemplos de programas servidores de páginas HTML. Errado, pessoal. Onde é que fica um navegador? Um navegador fica instalado no computador cliente. Navegador, como Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Os navegadores são exemplos de programas cliente, porque ficam instalados na máquina cliente, no computador cliente do usuário. Então, está errado aí o item 2. Item 3. O protocolo HTTP é uma das formas de comunicação entre clientes e servidores. Está certo. O HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto e é o protocolo base, o protocolo padrão, para acessar as páginas da web. Se o HTTP é um protocolo padrão para acessar páginas da web, é porque sim, ele é uma das formas de comunicação entre clientes e servidores, quando o cliente solicita acessar uma página da web e o servidor dá resposta dizendo sim, tenho essa página da web e entrega. E o HTTP é o que permite a transferência desse hipertexto entre cliente e servidor. Portanto, é uma forma de comunicação entre clientes e servidores. O item 3 está certo, aliás, só o item 3 está certo. Então, a letra A botou apenas uma das afirmativas é falsa. Não, duas são falsas, né? Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas. Correto! A letra B de Brasil. A letra C. Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas. Não, a 3 é verdadeira. 1 é falsa. A letra D. Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas. A 2 é falsa. A 3 é verdadeira. E a letra E. As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas. Errado! A 3 é verdadeira. Então, apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas. Letra B de Brasil. Gabarito! E a resposta desta questão.